Depois de passarmos por diversas cidades do Brasil, descobrimos que as pessoas estão à procura de algo que vai além da religião, além do que tem sido apresentado para elas, e presenciamos jovens desesperados para transmitir este amor. Durante este filme, quero desafiá-lo a conhecer este amor, que é algo maior do que os compromissos, que desmarca agendas, se manifesta em horários inoportunos e lugares inesperados, um amor que vai além da teoria, de formas e fórmulas, que se manifesta na intimidade. Você pode viver e levar este amor, desprendido de todas as coisas materiais e indo além, onde só você e Deus conhecem. Sim, você pode, através de uma revolução proveniente do amor. Eu acredito que a igreja, neste exato momento, está recebendo uma transformação. Existe uma mudança de ciclo acontecendo. Nós operávamos de uma maneira, e agora nós estamos operando de outra maneira. Muito tempo nós trabalhamos numa era de espada, que nós pegávamos a espada e nós lutávamos. Agora nós estamos entrando numa era de sabedoria. Nós somos chamados para demonstrar a vida de Deus, a essência de Deus. É sempre estar plugado com Deus, entendendo o que Ele quer, entendendo o que Ele quer naquele lugar. E obviamente, se Deus não me falar nada naquele momento, eu vivo minha vida normalmente. O entendimento do amor vai nos colocar em um lugar de segurança, de viver com segurança, de viver de todo o coração. O amor é o argumento supremo. Se você tiver amor de Jesus na tua vida, aí querido, fique tranquilo. O amor de Jesus vai começar a transbordar através de você e alcançar a vida de outras pessoas. Então acredito que haja um contexto de muita reforma. Se um acadêmico se permitir ser usado por Deus, ele vai ser um adorador no território acadêmico. Você, a partir da revelação que Deus te dá, você caminha, você vive uma vida como luz, como sal, transmitindo aquilo que você conhece de Deus. Talvez elas nem esperem que elas encontrem Jesus e de repente Jesus aparece. Eu acho que o impacto de amor nesse lugar é tão grande que aquilo automaticamente já traz uma diferença nas pessoas. Pode chamar de anjo, então? Posso, meu amor. E o seu? Eduardo. Eduardo. Pai, obrigado pela vida do anjo e do Eduardo. Jesus, eu te agradeço porque o Senhor é bom em todo o tempo. O Senhor tem protegido os dois. Isso prova ainda mais o seu amor, que ele já tem provado. Deus, eu peço que o Senhor venha com um novo batismo de amor sobre a vida deles. Deus, que o Senhor traga a memória, a lembrança do dia que eles encontraram o Senhor pela primeira vez. Como foi aquele encontro? Traz de volta o primeiro amor desses corações, traz um encontro real com a tua presença, que aqui na rua eles possam encontrar você, Jesus. Porque nós sabemos que é aqui que você deseja estar e sempre ficar. Então, encontra eles onde eles estiverem, eu declaro proteção sobre vocês, nenhum mal atingindo vocês e o perfeito amor entrando no coração de vocês, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Babado, né, bicha? Isso que é humildade, viado. Eu tive um contato com uma geração que se feriu nesse aspecto. E que esse contato missionário, missiológico, devolveu dignidade de um ao outro. Por causa da sensibilidade humana que tem justamente a partir de Cristo. Por exemplo, eu não vou falar o nome por ética, mas eu tive contato com uma estudante que fez um pós-doctor em Oxford. Ela veio validar o pós-doctor dela no Brasil. E ela é a pessoa que escreve sobre o comportamento transexual. E o pós-doctor dela está ligado ao tema. A transexualidade não é patológica, mas é um gênero. Foi o que ela escreveu. Quem é ela? Uma transexual. É um homem que era violentado sexualmente dentro do banheiro da igreja. Quando o pai, que embora pastor e sendo um homem de Deus, ele preferiu ser liderado a partir do dogma ou da liturgia. Ele chama os pastores ou a linha de frente dele. E ele começa a gerenciar todo o trauma do filho. E chega a uma conclusão. Isso vai escandalizar a nossa comunidade de fé. Expulsou o filho da comunidade de fé. O filho se tornou órfão de pais vivos, órfão de pastores e órfão existencial. Ela sabe quem Jesus te chamou para ser. Ela sabe da sua história. A sua mãe não desiste de você. Libera perdão para ela. Ela não falou tudo o que ela falou por mal. Ela não falou tudo o que ela falou querendo te magoar, querendo te machucar. Ela falou porque ela simplesmente sabe quem você foi chamado para ser, Eduardo. Esse é o nome que Deus te deu, Eduardo. Você é precioso, você é amado, você é querido. Jesus ama você mais que tudo. Ele deu a vida dele por você. E ele quer te de volta. Ele quer ter você de volta. Você já pregou na igreja algumas vezes. Eu vi que você pregou e você vai voltar. Você vai voltar. Jesus vai estar te chamando de volta. Eu sei que você tem sentido isso há algum tempo. Quem assumiu a orfandade dessa pessoa foi a comunidade LGBTT, que investiu de forma tão sensível. E só o humano pode curar o humano, segundo o Piaget, um dos pais da pedagogia. Só a sensibilidade pode entender a insensibilidade que o outro está vivendo. E isso, na pedagogia, se chama devolução de honra. A comunidade LGBTT, então, exerceu paternidade sobre a orfandade dessa pessoa. Muitas vezes encontrei com essa pessoa dentro da Universidade de Brasília. Falamos sobre o reino, sobre Jesus. Quando falamos sobre Jesus, ela chorou, se emocionou. Mas quando falávamos sobre comunidade de fé ou igrejas, ela se armava e dizia, Eu estou liderando uma geração, a nível intelectual, de transexuais, para provar para o meu pai, para os meus pastores, que me excluíram, que minha voz será ouvida por seres humanos. Não por anjos que não sentem. Porque anjo não tem orgasmo, não tem libido, não sente ódio, não sente raiva. Só o ser humano pode fazer isso. Jesus veio para morrer por esses que sofreram tanto. Imagina, cara, o contato que tive com essa pessoa. E ela é a pessoa que escreve o discurso da comunidade LGBTT dentro do Congresso Nacional. Todas as vezes falamos sobre Jesus, porque ainda tenho contato com ela. Ela se emociona. Mas quando fala sobre comunidade de fé, ela ativa uma autodefesa. É engraçado que quando o Ló está em Sodoma e Gomorra, os anjos entram para tirar Ló daquela cidade. Quando eles entram para tirar Ló, Ló oferece as suas filhas. Por quê? Porque a cidade queria ter relação com os anjos. E Ló oferece as suas filhas para guardar os anjos. A grande verdade é que muitas vezes nós estamos guardando os anjos e oferecendo a nossa família. E isso tem gerado uma orfandade. Eu acredito que isso é a partir da igreja. A igreja foi chamada para abraçar o mundo. Nós somos pais de uma geração. E ser pais de uma geração é viver com o coração e empoderamento dos filhos. Nós não criamos filhos para a gente. A gente cria filhos para que esses filhos se tornem pais. E acho que grande parte da orfandade é o resultado do não empoderamento de pais a filhos. Que haja cura nesses ossos agora. Que os movimentos voltem ao normal. Que os ossos sejam restaurados. E que a dor desapareça completamente. Completamente. Haja cura completa em ti. Movimentos voltem ao normal. Em nome de Jesus. Mexe a perna aí. Mexe a perna. Fala como é que tá. Eu tô passando já, mas tá bem... Como é que tá? Tá sentindo dor? Olha esse jeito. Não dá. Tá doendo? Babado. É Jesus, cara. Jesus. Ele me ama, mano. É anjo assim com respeito. Você é anjo também, não é? São dois anjos. O que é o contato com Cristo dentro de um campo universitário, diante de um ser humano pós-moderno, né? Do homem contemporâneo. É devolver honra a ele. E o Senhor Jesus, ele foi íntimo na arte de devolver dignidade nesse aspecto. Então, qual é a nossa missão principal? Revelar Cristo. Mas que esse contato venha a ser tão puro e tão nobre que não tenha nenhum perfil de religião. Seja puro. De um ser humano para com outro ser humano. Um ser humano que tem dor real, que sente conflitos reais e que necessita de soluções reais. E o Evangelho proporciona isso. Encontramos dois travestis aqui na rua. E um deles, eu tive uma palavra de conhecimento. Jesus me entregou uma palavra de conhecimento. De que ele já foi pastor e pregou muitas vezes na igreja. Aí eu o abracei e comecei a falar pra ele. Ele disse que realmente ele já tinha pregado muitas vezes. E eu senti muito pra falar pra ele que Jesus estava chamando ele de volta. Nossa, já fazia um bom tempo. E ele sabia disso. Quando eu falei isso, ele concordou. E assim que eu soltei do abraço, toda a galera que presenciou ele começou a tirar o batom. Começou a tirar a maquiagem dos olhos. Ficou bem emocionado. E deu pra perceber que Jesus veio com um novo batismo de amor e um batismo de identidade. Toda a glória a ele. Comecei a me perguntar o motivo por qual desses jovens estarem nas ruas conversando com pessoas desconhecidas. E não levando as suas vidas como qualquer outro. Qual é a razão para parar em um dia corrido e ouvir as outras com tanta empatia e compaixão? Não somos chamados apenas para pregar uma moral ou uma lista de comportamentos. Nós somos chamados para demonstrar a vida de Deus. A essência de Deus. Aquilo que essencialmente transforma a natureza humana. Que vai além de uma mudança comportamental. Muda de dentro para fora. E nós precisamos viver nesse lugar. É uma frase do pastor Rick Warren. O amor é o argumento supremo. Se você tiver amor de Jesus na tua vida. Aí querido, fique tranquilo. O amor de Jesus vai começar a transbordar através de você e alcançar a vida de outras pessoas. Quando eu penso em prática do cristianismo. Eu penso em coisas simples como gastar 5 minutos conversando com seu amigo, Deus. Gastando seu tempo abrindo a Bíblia e dizendo o que eu posso entender de Deus nas escrituras. Nós temos essa mania de achar que as escrituras são chatas. E na verdade nós é que somos. Somos nós que não temos em nós o desejo de conhecer mais de Deus. Quando eu recebo amor de Deus aqui de cima, eu consigo transmitir esse amor para as pessoas. E esse amor pode ser transmitido de diversas formas, sabe? Sobrenatural ou simplesmente um abraço ou simplesmente uma fala. Muitas vezes nós desprezamos os pequenos atos. Então eu penso sobre sobrenatural, palavras de conhecimento, palavras proféticas. O que obviamente demonstra o amor de Deus. Mas nós esquecemos o poder de um sorriso. Nós esquecemos o poder de um abraço. O poder de um olhar no olho. Dá para viver um estilo de vida baseado no amor que vem a partir da revelação de Deus. O Senhor nos conhece e quer se relacionar com a gente. Quer viver uma vida de intimidade. Eu vim para a conferência, né? E aí fui designada para ajudar aqui no meio da galera. E pelo fato de eu estar muito tempo de pé, né? Eu tenho alguns problemas já mesmo de meu braço, questões de tendinite. Mas pelo fato de eu estar muito tempo de pé, eu comecei a sentir dores nas costas. E saí até um pouco para andar para ver se dava uma destravada nessas dores, né? E aí ele pegou e na conversa ele perguntou se ele pôde orar por mim, né? E aí ele orou, fez uma oração. E dali eu já senti um pouco mais de melhora. Aí ele pediu, né? Você quer que eu ore novamente? Porque isso vai sair, Deus vai te curar 100%. E foi o que aconteceu. Ele fez a segunda oração e eu senti muita melhora. Só que detalhe, na primeira oração eu já senti um calor dentro de mim. E eu creio muito que foi o calor da inscrição. Na verdade, Romanos 8, 31, a partir do 31, diz, faz cinco perguntas. E uma delas é que nada poderá nos separar do amor de Cristo. Nem altura, nem profundidade, nem largura, nem coisas do passado, nem do porvir. Nada poderá nos separar do amor. O entendimento do amor vai nos colocar em um lugar de segurança. De viver com segurança. De viver de todo o coração. De viver em coragem. Coragem, sabe o que é coragem? Coragem é abreviação da palavra coração com agem. De agir. Então é agir de todo o coração. Todas as vezes que nós estamos vivendo no amor, nós começamos a ter coragem. Nós começamos a agir de todo o coração. Algumas pessoas que pensam, ó, Deus vai me usar na igreja, vai manifestar os dons, mas lá fora é diferente. Acho que Deus não vai manifestar da mesma forma. E a gente tem essa ideia de Deus manifestar até de uma forma muito espiritualizada, que não é o que a Bíblia ensina. Mas uma coisa importante que eu gosto de falar é que, biblicamente, nós não temos duas vidas. Nós não temos vida espiritual e vida natural. Vida espiritual e vida secular. Nós somos um só. Muitas vezes nós encaramos o mundo cristão, ou nossas próprias vidas com Deus, nosso relacionamento com Deus, como um plugue de tomada. Então, ah, eu quero conectar com Deus. Eu coloco a tomada na parede, eu estou conectado. E quando acaba aquilo, eu tiro o plugue e eu vivo minha vida normal. Na verdade, a minha ideia é sempre estar plugado com Deus. Entendendo o que Ele quer, entendendo o que Ele quer naquele lugar. E, obviamente, se Deus não me falar nada naquele momento, eu vivo minha vida normalmente. Mas se Deus falar algo, por que não trazer amor dEle? Por que não fazer Ele ser conhecido nos lugares? Nós somos nascidos de novo, transformados, seres espirituais. Nós andamos com Deus e Deus está conosco. Quando nós estamos nas duas ou três horas de culto em um templo, ou quando nós estamos em casa, ou quando estamos no ônibus, ou dirigindo, ou no trabalho, ou na faculdade. E o mesmo Espírito que está conosco na reunião, está conosco 24 horas por dia. E, na verdade, a Bíblia diz que alguns dos dons do Espírito são dados para nós, muito mais para nós tocarmos as pessoas de fora do que para a igreja. Então, toda vez que a gente for representar Jesus, e isso a gente faz 24 horas por dia, a gente é dependente do Espírito Santo. Talvez, através de um abraço, de um sorriso, de uma palavra profética, palavra de conhecimento, uma oração por cura. É a maneira que o Espírito Santo for direcionando você, e você vai simplesmente utilizando as ferramentas. Quais são as ferramentas? Os dons do Espírito. A criatividade, os dons, aquilo que Deus colocou na sua mão. Mas a essência vai sempre se elevar o amor através daquilo que Ele colocou na sua mão. O Espírito Santo for direcionando você, e querendo te ver. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. No abdesejo. Bom, eu sou o Paulo Henrique, sou filho de missionários e vivo vendo como missionário também. Hoje a gente está em uma missão de trazer o reino, a gente está indo para o viaduto do chá de São Paulo, que a gente recebeu do senhor, a gente está indo para lá, a gente não sabe exatamente o que a gente vai encontrar, a gente teve algumas visões, algumas confirmações de pessoas que a gente deve buscar, mas no geral ainda está meio que no aberto e a gente está sentindo muito forte para lá e que lá a gente vai saber, então é meio que uma caça ao tesouro, a gente vai indo passo a passo, o senhor está ali guiando a gente, liderando a gente e algo muito forte vai acontecer porque o senhor tem mexido nossos corações e em chegada a gente vai fazer, dar de si mesmo para ele, fazer uma entrega, dar a nossa vida propriamente para as pessoas. Então é isso, eu sou o Luca e nós hoje estamos indo para o lugar onde a glória de Deus precisa ser manifestada, nós acreditamos que como Jesus nós precisamos ir aonde as pessoas precisam de Deus. Um dia Jesus entrou na sinagoga, falou que o Espírito do Senhor estava sobre ele e que ele havia sido ungido para pregoar as pós-novas aos pobres. Então nós entendemos assim que a unção não é para a gente, nós não precisamos dela, as pessoas precisam dela. E a unção só é manifesta, nós só podemos ver a glória de Deus aonde ela é necessária. Então hoje nós vamos buscar as pessoas que precisam disso e a expectativa é reconciliar os filhos de Deus ao Pai. Nós estamos fazendo o que mais? Nós vamos. Mas qual é o problema? É a tecidência dos ossos, como é que eu falei. Nos ossos? É. E você não tem medo de continuar agora? Não tem medo de continuar. Entendeu lá? Claro. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Proveno agora, em nome de Jesus, que as dores desapareçam. Que os movimentos voltem ao normal. Que os ossos sejam completamente curados. Proveno dores que apareçam no seu corpo. As pernas sejam curadas, os ossos cadados, os movimentos voltam ao normal, em nome de Jesus. Eu vou produzir o sangue de Jesus, eu vou ter uma muda, em nome de Deus. Há quanto tempo a senhora sentia essas dores? Da mão? A dor na mão mesmo é 9 anos. 9 anos, você não mexia a mão? Não, na primeira foi a mão. E agora? A mão não mexe. Tá doendo? Não. Os movimentos como eram? Você fechava ela bem? Trava, trava, a minha mão trava, ela fica tudo em cima. Ela era travada, então vai. E a perna? A perna, a perna tá mais leve. E a mão? A mão era o maior problema. Essa aqui também? É, as duas, olha aí, olha as duas. Então fecha agora, tá perfeito? Tá. Porque Jesus curou você hoje. Como é seu nome? Ele me serviu Deus. Ele me serviu. Visitando alguns amigos da faculdade, pude conhecer um movimento diferente do que estava habituado. Encontrei pessoas buscando a presença de Deus e com disponibilidade de manifestar a vontade do Pai no meio universitário. O cara que entra na universidade é um cara que saiu do ensino médio. Existe uma pesquisa antropológica muito maneira que fala que o jovem quando ele é intenso nos acampamentos de adolescentes, ou quando ele é intenso nas redes de jovens, quando ele chega na casa dos 20 anos, ou quando ele entra na universidade, possivelmente ele vai entrar no êxodo eclesiático. O que é o êxodo eclesiático? O êxodo significa saída. Certamente esse jovem vai sair da eclésia, por dois motivos. Primeiro, porque ele vai ter perguntas sexuais ou fisiológicas a fazer em um contexto de eclésia, de igreja, e geralmente ele vai ter respostas eclesiáticas para perguntas fisiológicas e sexuais. Segundo, ele vai ter questionamentos acadêmicos e científicos, e geralmente ele vai ter respostas eclesiáticas para perguntas acadêmicas e científicas. Com isso, ele entra no êxodo eclesiático dos 20 aos 35 anos, tudo isso é antropologia, cultural ou sociologia, e ele vai mergulhar na sexualidade. Você vai ver na pós-modernidade toda essa mentalidade LGBT da busca da fisiologia, da liberdade pela liberdade, e você vai ver essa galera imergindo nisso. Aí, Zygmunt Bauman, ele fala sobre a cultura do divórcio. É o jovem se divorciando de seus pais, se divorciando de suas igrejas, se divorciando de seus círculos íntimos para viver uma outra realidade social. Naquela sala de aula, eu tive até umas 50 pessoas, mais ou menos, e foi um dia que foram poucas pessoas. A fome, jovens famintos por mais para buscar mais de Deus. E eu vi pessoas que estão buscando transformação. Eu vi pessoas que estão dispostas a sair da sua zona de conforto e levar o Evangelho de Jesus na faculdade, que eu, pelo menos na minha experiência de vida, foi o lugar que eu encontrei mais perdição na faculdade. Eu não tive a experiência, diria, um lugar onde eu poderia me... um refúgio. Seja exaltado Seja exaltado Teu nome Teu nome é vida Teu nome é esperança em mim A esperança em mim Teu nome é amor Teu nome é amor Teu nome é vida Teu nome é esperança em mim A esperança em mim Teu nome é amor O amor que sempre me encontra Sempre me encontra Seja exaltado Cante pro seu pai de mim Então o jovem Ele entra na faculdade Ele está nesse perfil Nessa temporada Se o senhor alcançar o coração dele Certamente ele vai ser como C.S. Lewis Uma mente tão apaixonada pelo reino Porque a partir do conhecimento científico Ou seja, da busca De suas perguntas Isso vai liberdá-lo na arte de pensar Vai ser uma liberdade específica Aí você vai ver o Ateu C.S. Lewis escrevendo Surpreendido pela alegria Porque ele, freudiano Ateu Quando foi investigar a mente de R.R. Tolkien O amigo dele Ele começa a ser intenso Quando ele descobre que Só investigando os evangelhos Pra entender por que Que alguém tão erudito como o amigo dele Era também apaixonado por Jesus Quando ele investiga a fé do amigo dele Jesus se revela a ele Então ele foi surpreendido pela alegria Nós temos lidado com bastante jovens universitários Jovens profissionais E temos visto Deus fazer coisas tremenas Dentro das universidades E dentro de jovens que estão se levantando Como futuros líderes da nação A gente tá fazendo um vídeo E eu não sei se vocês são cristãs ou não Então a gente tem visto umas curas E a gente tem visto Deus Tipo, tocando as pessoas E o que aconteceu no seu braço? Ah, não, eu tenho genite Eu tenho uns problemas E quando eu faço muito esforço Eu acaba... E é crônico Tipo, sempre volta Tá A gente... Posso orar por você? Posso orar pelo seu braço? Claro Jesus é o fofo Jesus é o fofo Pode? Tá, qual é o seu nome? Karen Karen, posso encostar? Tá doendo agora? Não, até a tala não tá doendo Eu já tô há um tempo Se você mexe, dói Não, é mais quando tira a tala mesmo Que daí eu mexo o pulso bastante Tá Karen, né? Sim Tá Deus, muito obrigado pela vida da Karen, pai Eu te agradeço por essa oportunidade Eu sei que isso não é só um vídeo Mas o Senhor trouxe ela aqui por algum motivo Eu declaro um toque físico agora no braço dela Espírito Santo, eu declaro um toque físico nesse pune, nessas mãos Nós não aceitamos nenhum tipo de dor Nós não aceitamos Toda a doença crônica nós quebramos agora Em nome de Jesus Nós não aceitamos, pai Eu declaro um toque de fogo agora nessas mãos Em nome de Jesus Em nome de Jesus Cara, dá só uma testada Ver Se você sentiu alguma coisa durante a oração Você pode ser sincera Pode falar nada De zero a dez Zero você não sentiu nada E dez foi 5% curado Uau Não, não sei Eu vou dizer um seis Você não está falando só para me agradar Você sentiu um toque Eu creio que Deus está levantando uma geração Que essa geração está reconciliando Tanto o poder do evangelho Sinais, maravilhas, curas O profético, palavras de conhecimento Quanto a inteligência Porque o mesmo Deus que criou tudo isso Ele também deu inteligência para o homem Então eu creio que quando a gente conseguir conciliar isso Essa excelência Essa inteligência Com o poder A gente vai sim Ter linguagem para transformar a nossa geração Então eu acredito em Deus Que se Ele começa Ele pode terminar A gente pode orar só pelos 40% que faltam Pode ser? Pode? Pode, claro Já estamos aqui Deus, muito obrigado Por esse 60% de cura na vida da Karen Deus Nós queremos nesse toque Nós agradecemos essa cura, pai Nós declaramos agora 100% 100% da sua cura Nós sabemos que o Senhor é um Pai bom Que o Senhor começa e o Senhor termina, pai Nós declaramos 100% de cura Todos os nervos, todos os tendões Completamente anestesiados agora Em nome de Jesus 100% de cura, pai Eu declaro nessa época de provas Ela escrevendo, ela anotando Fazendo todos os trabalhos Sem nenhuma preocupação, Deus E eu declaro que daqui pra frente Ela nunca mais vai sentir essa dor, pai Em nome de Jesus 100% da sua cura, pai Em nome de Jesus Amém Então imagina se um professor universitário Ele pode não defender uma fé a nível doutrinário Mas ele pode expor o homem que dividiu a história Como o René Descartes, por exemplo Que disse Penso logo existe por causa do criacionismo Ou como Isaac Newton Que fez cálculos matemáticos Pra comprovar o tamanho do universo Porque Deus fez o universo com as palmas das mãos Tudo isso vai evidenciar no Senhor Quando o coração quebrantado Ele se evidencia a partir do reino Ele não é uma xerox Nem de um discurso ideológico Nem de um discurso da escola de Frankfurt Que foi a escola que evidenciou O comportamento marxista cultural Na pós-modernidade Ou quando ele simplesmente Se torna uma página em branco Por se escrever uma nova história Então acredito que haja um contexto de muita reforma Se um acadêmico se permitisse ser usado por Deus Ele vai ser um adorador no território acadêmico E aí? Ai que medo Não, 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 gente De zero, ó Zero nada curado Dez 100% curado Quanto que... Ah, deve estar próximo de você, hein, gente Uau, yes Yes Yes, Jesus é bom Valeu, valeu, Jesus É nóis É nóis Vamos só agradecer então, Deus Muito obrigado por essa cura, pai Obrigado por esse 100% Nós sabemos que isso é algo estranho É algo sobrenatural Mas obrigado porque é só uma... O Senhor mostrando o quanto o Senhor nos ama Muito obrigado por esse braço E nunca mais essa dor Amém Quando nós começamos a entender que nós podemos fazer diferença nesses pequenos lugares Aí sim, eu acredito que nós vamos estar prontos pra ir pra outros lugares, outras nações Mas tudo tem que começar do pequeno, sabe? Do nosso lugar Eu brinco com os jovens, dos jovens que eu cuido Que eu falo assim Cara, que bom que você quer ir pra China Que bom que você quer ir pra África Mas por que a gente não começa da nossa casa? E o seu vizinho? Ele é todo mundo, sabe? A gente precisa começar a demonstrar o amor de Deus pra essas pessoas que são próximas a nós Mais como um estilo de vida Demonstrando na nossa vida mais do que simplesmente falar Mais do que palavras vazias É uma atitude do nosso coração Olhei para o lado e entendi que as quatro paredes da igreja não comportavam um reino Havia muito mais do que poderia fazer Ir além Por que não influenciar a nação nos seus altos níveis da sociedade? E esse é o nosso encargo De posicionar essa geração para influenciar o mundo Nós acreditamos que Deus não está só salvando pessoas Mas Deus está reconstruindo sistemas Imagina se esses acadêmicos escrevessem livros E eles parassem a semana de literatura de Brasília Pra falar sobre pedagogia Sobre jurisprudência Sobre moda Imagina Em vez de nós termos só youtubers Ou facebook O senhor levantasse uma galera que fizesse documentários Pra passar no Centro Cultural Banco do Brasil No festival de curtas ou de longas metragens Imagina se uma geração de juristas Porque foram alcançados pelo poder de Deus E eles exercessem justiça social Porque encontraram o juiz dos juízes O advogado dos advogados E eles já tem o modelo Eu acho que a igreja tem que estar aberta Às artes Entender o que é as artes mesmo Ela não é uma muleta de uma coisa Ela é uma ferramenta Das várias ferramentas que a gente tem Pra implantar o reino Eu acho que as pessoas têm que entender o poder das artes Assim como os outros existem outros poderes A arte é um deles O que nós seríamos então como acadêmicos? A continuidade de Jesus na Terra a nível social Em camadas sociais relevantes Sendo a continuidade de Jesus Daqui a 10 anos Daqui a 10 anos 15 anos Eu ver as pessoas que são membros dos pockets hoje Se tornarem grandes CEOs de empresa Se tornarem grandes médicos Se tornarem políticos Que carregam o valor do reino de Deus E pessoas que carregam as virtudes de Jesus E transformando, sabe? E uma coisa interessante é Você não precisa liderar por um cargo Você lidera por influência Se você está esperando um cargo pra liderar Você nunca vai chegar E você nunca vai ser um bom líder Você vai estar esperando uma posição E não uma influência Então parte da nossa missão como nova geração É devolver a igreja pro mundo É devolver a igreja pra sociedade Sabendo que todos são chamados Para pregar o Evangelho E amar as pessoas Comecei a me questionar Sobre as condições para realizar isso Como impactar, sendo igreja A realidade em que estou inserido A ideia da profissionalização ministerial A ideia de que Quem tem um título Ou um cargo Ou uma posição Seja ele apóstolo, bispo, pastor, missionário Ele necessariamente tem Maior unção Maior vida em Deus E são dois grupos diferentes E na verdade Do ponto de vista de Deus Não existe isso Quando Lutero começou a reforma 500 anos atrás A grande revolução que Lutero trouxe pra igreja Foi que não existe clero e leigo Não existe o sacerdote ungido E aqueles que não tem acesso a Deus E que precisam de alguém que fale com Deus pra ele Todos nós somos um Tem uma expressão Que a reforma trouxe Que chama O sacerdócio universal de todos os crentes Todos nós somos iguais Diante de Deus Gastando tempo Fazendo perguntas a Deus Indagando Espírito Santo Quem é Deus? Espírito Santo Quem sou eu? Coisas do tipo Eu estou indo pra escola agora Me fala a respeito daquele meu amigo Espírito Santo O que o Senhor pensa a respeito dele? Espírito Santo Que o Senhor pensa a respeito da minha esposa A respeito da minha mãe A respeito da minha irmã Ah E aí você a partir da revelação que Deus te dá Você caminha Você vive uma vida Como luz Como sal Transmitindo aquilo que você conhece de Deus Então eu acho que isso é bem prático E simples Todos nós podemos fazer Sabe, eu acredito que o encontro com Jesus Ou com o Espírito Santo Ele pode se dar de diversas formas E também em diversos lugares Sabe, não é restrito para igrejas Ou reuniões de igrejas Eu mesmo fui encontrado no meio de uma festa Eu estava bêbado E Jesus foi me encontrar E eu conheço muitas pessoas Eu viajei por Oriente Médio E tantas pessoas veem Jesus Entrando nas salas Nos quartos Através de sonhos E o Jesus se apresenta pra eles E eles se convertem Sabe, eu acredito muito nisso E também nós temos diversas experiências Onde nós vamos para os bares Onde nós vamos para as baladas A gente começa a conversar com o pessoal Trazer palavras de conhecimento Trazer um pouco do amor de Jesus pra elas Sabe, eu acredito que não existe lugar melhor Pra gente trazer Jesus Do que no lugar onde ele não é conhecido Sabe, naquelas pessoas onde Talvez elas nem esperem Que elas encontrem Jesus E de repente Jesus aparece Sabe, eu acho que o impacto de amor Nesse lugar Ele é tão grande Que aquilo automaticamente Já traz uma diferença nas pessoas Você tá passando bem Você tá com alguma dor Não, nenhuma doença Não, nenhuma doença Não, nenhuma doença É O que aconteceu com o seu pé Eu fui ele Vieira Você consegue andar? Você anda normal? Normal Tipo, de orar com o seu pé Eu vou dar um dinheirinho Pra você comer o negócio também A gente queria dar mais que isso A gente queria dar o amor de Jesus O amor de Deus Eu tenho o amor de Deus É o que não quero É o que não quero E falar pra Jesus Mas Por que você não quer, velho? Por que você não quer? Ah, eu tô muito feliz Com a minha vida Minha família não quer me apoiar mais Então, mas Jesus quer te apoiar, velho Você pode correr pra uma nova família Você pode correr pra ele, bro Você quer, Deus Você pensa que a sua situação Te afasta dele Mas isso não é verdade, cara Jesus negava a gente Independente da nossa situação Era pra ter Era pra Era pra ter um lixo Todo um lixo Mas eu nunca perdi Porque a managem É só dentro Correto Então ele é a pessoa Pra você ir atrás, cara Até as pessoas Que foram aqui na rua Porque a maioria Tá tudo pra ir embora Mas Deus Que eu saque Que Deus vai parar Que eu vou na base E os braços não deram a mão Não tem sentido Sabe o que ele tá fazendo hoje? Ele tá fazendo isso Ele tá fazendo isso Ele tá passando aqui Como é que tá o seu pé? Você sente dor? Poderão olhar pra o seu pé? Não, não, não Não, não Você tem como botar os dois pés Você vai olhar os dois pés É o doido, tá? É a fieira, né? É a micose Pai, no nome de Jesus Romano, pés curados agora Toda a micose Toda a frieira sai Sim, Deus Pai, eu declaro que esses pés Voltem à vida No nome de Jesus Declaro vida Para os teus pés, João Deus Sejam completamente Sejam completamente avivados agora Toda a parte afetada Toda a parte machucada No nome de Jesus Desapareça completamente Toda a estrutura Do sistema nervoso No nome de Jesus Quero te dar um abraço Quero te dar um abraço, Bruno Antes? Não Deus tá aqui, ó Ele morreu por nós Pra morar aqui, ó Você não tem por que tá longe dele Ele veio até a terra por você Você nunca tá tão baixo Que ele não possa te resgatar Ele quer te dar um abraço também Todo mundo quer te dar um abraço aqui Deus Quero te abraçar Vários abraços hoje, João Vários abraços O presente é O presente de Jesus O maior prazer te dar esse presente aqui O que aconteceu com o seu olho, velho? Sacanagem Deixar o ar pelo seu olho Pai, agora, em nome de Jesus Catarata, desapareça nesse instante Eu ordeno os olhos Sejam completamente curados Volte a ver Perfeitamente Catarata, desapareça Perca o poder Haja cura nos olhos agora Em nome de Jesus Volte a ver Em nome de Jesus Fecha esse olho aqui E fala como você tá vendo Não, não Engraçado Você sente alguma melhora? Ou tá igual? Sim Fala e vê como é que tá Sim Sentiu melhor? Vou morar de novo De 10 Não, você tá vendo bem então? Não, não mente pra mim Bem, velho Bem, bem não Tá vendo Um pouco embaçado Mas você sentiu alguma melhora agora? Então eu vou olhar de novo pra você A gente quer que esse olho seja completamente curado Completamente Pai, em nome de Jesus Eu declaro cura nos seus olhos agora Olhos abram-se Abram-se Veja perfeitamente Perfeitamente Em nome de Jesus Como é que tá? Ah, mas me fala a verdade Você tá vendo igual o outro? Não Então nós vamos olhar de novo Quero que eu vejo igual, mano Mas não vai dar pra ver igual Vai dar sim Jesus pode fazer esse olho ver igual Ele te deu comida Ele te deu um abraço Pra fazer seu olho abrir Em nome de Jesus Abra-se olhos Abra-se, 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 abra-se Abra-se agora Abra-se agora Veja perfeitamente agora Eu invoco o sangue de Cristo sobre ti Declaro a sua cura Em nome de Jesus Tá bom Os dois, ó Tá me enxergando? Você tá me vendo bem? Saiu o embaçaço? Tá igual o outro? Tá Você não tá mentindo pra mim? Não Dá outro abraço Eu acredito que a igreja Nesse exato momento Ela tá recebendo uma transformação Existe uma mudança de ciclo acontecendo Nós operávamos de uma maneira E agora nós estamos operando de outra maneira Muito tempo nós trabalhamos numa era de espada Que nós pegávamos a espada E nós lutávamos Agora nós estamos entrando numa era de sabedoria Eu acredito que um dos livros mais importantes pra nós Nesse tempo Será o livro de provérbios Por quê? Porque nós estamos saindo numa era de enfrentamento Pra uma era de sabedoria Você lembra quando Quando Davi foi construir O templo E Deus disse pra Davi Você não pode Porque você tem sangue nas mãos Mas o sangue que Davi tinha nas mãos Era o sangue Das guerras Ao qual Deus mandou ele lutar Agora ele quer dar um passo novo Pra um novo templo E Deus fala Não, você não pode Porque você tem sangue nas mãos Mas como é que Deus proíbe alguém de fazer algo Sendo que Que ele que permitiu Ele que chamou Davi Pra fazer aquelas guerras Agora Deus está dizendo Não, você não pode construir Porque você tem sangue nas mãos Mas o sangue nas mãos Era das guerras que Deus mandou Na verdade Na verdade Quando eu li isso Eu fiquei bem em crise E Deus me falou bem assim Não Isso é uma mudança de ciclo Houve uma época Que nós lutamos pela espada Agora eu estou levantando Uma era de sabedoria Que era de Salomão Uma era que nós vamos agir pela sabedoria E ele me levou lá no Getsemane Quando Pedro Pedro Ele tenta defender Jesus Ele tira uma espada Ele corta a orelha de Malco Malco representa o mundo Pedro representa a igreja Mateus capítulo 16 Pedro fala Tu és o Cristo Jesus fala Tu és a pedra E sobre essa pedra Certificaria a minha igreja A primeira vez que aparece A palavra igreja Então Pedro Representa a igreja Então Pedro Para tentar defender Jesus Ele cortou a orelha de Malco Que representa o mundo A igreja cortando a orelha do mundo Por tentar defender a Cristo Eu acho que muito Da nossa apologética Da nossa luta Para defender Cristo Nós temos cortado a orelha do mundo E o que Deus Que Jesus fez Pegou a orelha de Malco Faz a primeira cirurgia plástica Da história Ele cola a orelha de Malco E diz assim Pedro guarda a espada E é isso que vem no meu espírito Igreja guarda a espada Porque aquele que luta pela espada Pela espada morrerá Então eu acho que Parte da igreja vivada Hoje no Brasil Precisa entrar num ciclo De sabedoria E entender que Não é o evangelho da espada É o evangelho do amor É o evangelho da sabedoria Tudo bem? O que aconteceu com o seu pé? Quebraram Deixa eu chorar por você Quebrou Jesus Pode consertar Você tem dor aí no pé? Tá doendo? Tá doendo? Dói bastante Pai em nome de Jesus Eu declaro uma reconstrução Nesse pé agora Nos ossos Nos nervos Nos músculos Seja completamente curado Completamente Em nome de Jesus Dor desapareça Desapareça e desapareça agora Desapareça totalmente Em nome de Jesus Tira a bota Tira a bota Tira a bota Não vai virar nada Não Tira Tira a bota Tira a bota Tira a bota Tira a bota Completa 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 Nenhuma dor Nenhuma dor Movimentos Completamente curados Ossos curados Nervos curados Dor desapareça agora Em nome de Jesus Anda aí Você estava mancando bem Como é que está agora? Anda aí Anda aí Fala como é que está Sumiu a dor? Não sumiu Mas está melhor Pô velho Jesus fez o que você Eu creio que o evangelismo Em si Ele tem sido repaginado Por conta do mover Que Deus tem feito Na nossa geração Até mesmo Readaptando Com os padrões Da sociedade atual Então se a gente For ver antigamente O evangelismo Que era mais praticado Na igreja brasileira Era panfleto As pessoas iam na rua Simplesmente Entregar um panfleto E aquilo sim Era propício E com certeza Salvou muitas vidas Até mesmo Meu avô Foi encontrado Por Jesus Através de um panfleto Mas Quando a gente consegue Conciliar Esse poder do evangelho Com essa inteligência Que Deus nos deu A gente consegue repaginar Ou seja A gente mantém a essência Mas A gente consegue Adaptar a linguagem Para a nossa geração Em tempos atrás O método Não era panfletos Ou teatros Ou pregação Em praça pública Assim como Eu creio que existe Hoje um shift Nos métodos Hoje nós estamos Entrando Num método Que é utilizar Os dons E esse fluir Sobrenatural Para alcançar vidas Porque evangelismo Ele é muito mais Do que um evento Ele é um estilo de vida É algo que nós somos Então quando eu estou Num shopping Ou estou num restaurante Ou estou me divertindo Eventualmente Eu vou receber algo de Deus E eu posso passar isso Para as pessoas O missionário Pedro Do Borel Ele fala assim Eu não falo de Jesus Para converter ninguém Eu falo de Jesus Porque Jesus transformou A minha vida O cristão Ele tem que ser Alguém maravilhado Jesus falou assim Sejam minhas testemunhas Jesus não pediu Para a gente ser Nem juiz de ninguém Nem advogado de ninguém Mas testemunhas dele Então você só vai falar Aquilo que você viu Aquilo que você vivenciou Se você conhecer Jesus Através da palavra Viver com Jesus Ler, conhecer a história de Jesus Tanto mais maravilhado Fascinado com Cristo Isso fica natural Você começa a falar De Jesus pelas pessoas Quando a gente fala Com alguma pessoa Que não é cristã Eu nunca estou ali Para corrigir aquela pessoa Eu nunca estou ali Para tentar convencer Aquela pessoa por argumentos Mas agora Quem convence é o Espírito Eu estou ali para amá-la Eu estou ali Para encorajá-la A ser a melhor Do que ela pode ser Mas agora Entendendo Que Deus a ama muito E Deus tem um projeto Lindo na vida dela Que a missão tem que ser Muito diferenciada Do método Acho que a missão É alcançar perdidos A missão É espalhar o amor de Jesus Para aqueles que não tem A missão É você brilhar A tua luz na escuridão A missão É você trazer sabor Para aquele que não tem sabor É isso que nós somos Chamados para ser Mas aquela pessoa Está ungida Para aquilo E Deus entregou Aqueles métodos Como uma ferramenta Para cumprir Uma missão Então eu falaria Não existe métodos Eu diria que Deus Customiza as jornadas Acho que o mais importante É você estar convicto Da tua missão Percebi Que dá para impactar A sociedade A partir do cumprimento De cada chamado individual O avivamento Começa com pessoas E por isso Precisamos potencializá-los Em nossas famílias E nossas igrejas O interessante é que Tudo começa com família E tudo terminará com família A primeira coisa Que Deus fez na terra Foi constituir uma família Quando Ele constituiu Essa família Ali no Éden Foi o gênesis da história O gênesis do mundo E o final será O casamento As bodas do cordeiro Deus Seu filho Constituindo a família Com a sua noiva Então o plano maior De Deus Sempre é a família Eu creio que Se nós analisarmos Na verdade É um paradoxo Porque Aquele fogo Que o Espírito Santo Está derramando Ele vai permanecer Queimando Numa comunidade Que realmente Pega fogo por Jesus Só que ao mesmo tempo Existe esse Puxar Do jovem Para sair da igreja E é um engano De você consegue Viver o evangelho E você vai ser Um bom cristão Fora da comunhão Dos santos Negligenciando A comunhão dos santos E o que eu creio É que o Senhor Está trazendo para nós Esse entendimento De nós instigarmos Uns aos outros Eu lembro daquele texto Em provérbios Que diz assim Como o ferro afia ferro Um amigo afia o seu amigo Eu tenho certeza Que eu não estaria aqui hoje Liderando o que eu sou liderando Se não fossem amigos meus Que pegavam mais fogo Por Jesus do que eu E que me instigavam De uma certa maneira Eles me afiavam Jesus andava sozinho Pelas ruas Ele começou o seu ministério Só E ele estava andando só E ele parava e dizia Segue-me E as pessoas Viam tanta paixão E tanta verdade Naquele homem Que largavam tudo E seguiam ele Então o avivamento Começa em nós Não tem como você Incendiar uma nação Não tem como você Incendiar pessoas Se você não está em chamas John Wesley dizia assim Me dê cem homens Que não queiram nada Com esse mundo E sejam apaixonados Por Deus Por ti Eu incendiarei o mundo Eu incendiarei o mundo Eu acredito que nessa hora Nesse momento Deus está erguendo Uma geração Que não quer nada Além de ver A glória dele brilhar Homens que correrão nações Para fazer o Cristo Ser glorificado Homens que estão queimando Não queimando Não queimando Com uma palavra Persuasiva Homens que estão Queimando por dentro Queimando de amor Estão dispostos A dar os seus dias E a sua vida Para uma causa maior O Senhor O Senhor está querendo trazer Comunidades Que estão pegando fogo Por Jesus E a realidade é que Quando nós estamos juntos Nós pegamos mais O fogo aumenta Eu costumo dizer Que a vida cristã O andar no Espírito O andar cristão Ele não foi feito Não foi arquitetado Para você vivê-lo só Sozinho Muitas vezes eu creio Que muitas pessoas Estão se desanimando Mandar com Jesus Porque eles estão sozinhos Porque você não Você não vai conseguir Viver isso sozinho Você precisa de uma comunidade Você precisa de irmãos Você precisa de líderes E você precisa liderar pessoas Então esse contexto Eu diria que é a maior ferramenta Para nós continuarmos Pegando fogo por Jesus Nós vivemos numa geração Que precisa do autêntico Do real Não adianta a gente falar Você precisa de Deus Você precisa fazer isso Orar mais Ou buscar mais a Deus As pessoas estão cansadas De sermão Que não seja acompanhado De um estilo de vida A única maneira Que nós vamos Influenciar outras pessoas É se nós mesmos Estivermos neste lugar Você não pode levar ninguém Ao lugar que você nunca foi Nós só podemos Influenciar essa geração Se nós estivermos Queimando por Deus E aí você não vai Precisa falar muito As pessoas vão Sabe que fogo atrai Fogo atrai As pessoas vão chegar perto Aqueles que querem Deus Vão falar Uau O que está acontecendo com você Eu quero o que você tem Então assim Não é um muito discurso Não é um muito convencimento Não é um muito falar Não é um programa O mundo não precisa A igreja As pessoas jovens Não precisam de mais um programa Nós precisamos A começar de nós Ir para a presença de Deus Nos enchermos de Deus Sermos cheios do fogo Do Espírito Santo E aí A nossa vida Vai falar mais alto Do que qualquer outra coisa E eu vejo assim Que Hoje aqui no Brasil As igrejas Têm buscado o avivamento Têm buscado a presença De Deus Há um tempo atrás Era mais Regras Doutrina Sabe A coisa mais maçante De regras de fazer E o que não fazer E eu tenho visto E eu tenho visto que Realmente os pastores Eles estão querendo Trazer isso Para a igreja deles Querendo trazer Um avivamento Um relacionamento Fazer mesmo com que As pessoas parem De buscar o pastor Como um ídolo Mas buscar a presença De Deus Então eu tenho visto Essa mudança Na igreja brasileira Que tem sido muito bom Pois Como que a gente vai chegar Nessas pessoas A gente quer atingir Um público Só dentro da igreja Ou a gente Quer buscar vidas A gente quer ser Pescadores de homens Então eu acho que Assim Acho que a primeira base Talvez cristã Não só dentro do trabalho Com mídias Com fotografia Vídeos E tudo esse universo Mas eu acho que Talvez a primeira base Do cristão Seja saber Estar inserido Onde não é o meio dele E dali Ser luz Em meio às trevas Ser Como a palavra De ser sal e luz Então eu acho que É De suma importância A gente saber Conviver com aqueles Que não compartilham A nossa fé E levar isso para eles Os jovens hoje Têm um chamado principal Voltar ao primeiro lugar Jesus diz assim Vocês são o sal da terra Vocês são a luz do mundo Não se pode esconder Uma cidade No alto do morro E isso ele está dizendo Se você ficar escondido Com todo o amor Que eu te dei Todo o Espírito Santo Que é A plenitude de Deus Dentro do homem Você ficar dentro Do seu quarto É isso que eu te digo Sabe para que você serve? Para nada Se o seu sal Perdeu o gosto Sabe para que você serve? Para ser pisoteado Porque Não foi para isso Que eu te criei Você é um filho amado De Deus Essa é a sua identidade Então Onde quer que você esteja Dê passos de fé Olhe com os olhos De esperança E revolucione A partir do amor Essa revolução Só está começando Dê passos de fé Dê passos de fé Dê passos de fé Dê passos de fé Obrigado.